O Sindicato dos Produtores Rurais de Januária abre hoje a primeira feira de negócios. O evento é realizado no Parque de Exposição Astério Itabaiana. Nós começamos aqui hoje já com a feira, como vocês viram, os cursos do SENAC. E estamos hoje à noite aqui com o nosso tradicional leilão. A partir das 20 horas eu convido a todos que venham a participar, que vai ser um fim de semana aqui no Parque de Exposição até no sábado. Nós estamos iniciando o período chuvoso agora. Vai ter vendas de sementes e capim com preço especial nesse fim de semana aqui no Parque de Exposição. E eu convido a toda a comunidade que venha prestigiar nós aqui no Parque de Exposição nesse fim de semana. E teremos também amanhã um show que é gratuito, a entrada é franca. Venha participar aqui no Parque de Exposição conosco.